Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra dar mais uma atualização do caso do Valente. Pra quem não lembra do Valente, o Valente é aquele cachorro que tá lá atrás, mais cremezinho, que tá com a roupinha. O Valente a gente tá trabalhando na questão do medo dele com pessoas. Ele é um cachorro super medroso com pessoas, tende a ficar muito escondido, né, como eu falei no vídeo anterior. E na semana passada a gente trabalhou bastante com a comida do dia dele sempre aí na sala. Esse sempre foi um ambiente que deixou ele com muito medo, ele tinha muita dificuldade de entrar nesse ambiente. Então a gente passou a fazer a alimentação dele só aí, um pouquinho de cada vez, como vocês estão vendo. Eu tô com o potinho na mão e eu dou um grãozinho de cada vez, que a intenção é fazer ele se aproximar cada vez mais. Esse outro cachorrinho que vocês estão vendo aí é o Enzo, é o irmão de casa dele. O Enzo é super tranquilo e ele ajuda a gente um pouquinho no processo pra fazer com que o Valente se solte um pouquinho mais. O que tem de diferente de hoje pra semana passada, né? Eles trabalharam bastante com o Valente nessa semana, fazendo esse exercício, ele melhorou bem. Então o que é que eu tô criando hoje de diferente da semana passada é meu movimento. Semana passada eu fiquei mais sentado, que é uma posição que intimida menos, deixa o cachorro mais à vontade, faz com que ele se aproxime de você com mais facilidade. Só que dessa vez eu quis aumentar um pouquinho o desafio pra ele, agora eu tô em pé e tô me movimentando um pouquinho. Nada muito brusco, mas a intenção é criar um pouco mais de movimento pra ver qual que seria a reação dele. Vocês veem que dependendo do movimento que eu faço, às vezes ele se afasta um pouquinho. Eu não tô potencializando esses micro momentos que ele sente um pouquinho mais de medo. Eu tô me mantendo aí. Então eu tô me movimentando um pouco. Eu quero que ele continue na sala, mesmo vendo os movimentos. Porque a nossa intenção é lógico, né, que a gente se torne estátuas e que a gente nunca possa se mexer pro cachorro tá aí. Agora que ele já tá mais à vontade, eu quero que ele saiba lidar com os movimentos também. Lembrando sempre, gente, que casos como o do Valente, cães muito medrosos, tá vendo que se afastam com qualquer coisa, precisam de muita paciência. Você tem que fazer um processo gradativo, aos poucos, treinar todo dia e mostrar pro cachorro que ele tem que vencer essas barreiras. Boa parte desse trabalho depende de você, de você ser paciente e estar presente pra fazer com que o cachorro movimente esse mecanismo mental. Se mova um pouco mais e veja que não tem outra alternativa. Ele tem que vir até você. De novo, eu não tô tentando fazer um engajamento físico com ele. Eu não tô falando muito com ele. A única coisa que eu faço é chamar ele. Vem Valente, vem Valente. É só isso. A gente tá conversando entre nós, a gente tá tentando fazer um engajamento entre a gente. Sempre lembrando que cachorro é uma espécie de grupo, eles precisam pertencer. Então, por maior que seja o medo do Valente, tem dois elementos importantes aí. Pra ele pertencer ao grupo, ou seja, estar com a gente, ele precisa vir até nós. E pra ele se alimentar, ele também precisa vir até nós. Então, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. Nesse momento, é paciência, é esperar. Eu faço alguns movimentos, porque eu quero ver o quanto ele suporta, o quanto ele resiste. Toda vez que o movimento é na direção dele, como vocês podem ver, ele se afasta um pouquinho. Mas isso já é um grande avanço pra ele. Normalmente, ele já teria saído correndo, já teria lá na cozinha, embaixo do armário, como ele sempre ficava. Vocês podem ver que ali, no fundo, a porta da cozinha tá aberta. Ele teria total possibilidade de sair, se ele quisesse do ambiente. Mas ele já entendeu que a alimentação dele vai funcionar, sim. Então, não tenham pena de modificar o formato de alimentação do cachorro. Principalmente pra casos como o dele, tá? É muito importante que você use isso a seu favor. Você alimente o cachorro no engajamento. Essa é uma parte muito importante, principalmente pra cachorros que tem esse grau de bloqueio como o dele. Lógico que vocês vão ver aí um pouquinho mais de resistência do que vocês viram no último vídeo, que eu tava sentado o tempo inteiro, agora eu tô me movimentando. Então, faz parte do processo. É natural você ver essa resistência que a gente tá vendo aí. Ele não fica tão à vontade, mas ele também não tá fugindo completamente da situação. As poucas vezes que ele foi até o final do corredor e voltou, ele voltou sozinho. Ninguém foi lá buscar ele e ele entendeu que ele tem que voltar. Então, às vezes, eu acho que o mais difícil pras pessoas é lidar com esse cenário em si. Muita gente fica com medo, fica com dó, na verdade. Ai, coitado, ele tá com medo. Vocês não podem potencializar isso. Pra um caso como o dele, é muito importante deixar ele passar pela situação. Nada de errado tá acontecendo. Pelo contrário, a gente só tá querendo movimentar um pouco, desbloquear a mente dele. Fazer com que ele venha mais na nossa direção. Em relação ao Enzo, a única coisa que eu tô pedindo é espaço. Eu faço questão que ele não invada demais o espaço do valente. Tá vendo como eu fiz aí? Isso aí é barreira corporal mesmo. Eu fui na frente dele, pedi pra ele ficar comigo, pra ele não intervir no exercício. Eu quero que ele esteja aí, ele faz parte da família. Ele é um cachorro mais tranquilo, com a personalidade, na verdade, inversa do valente. Então, ele ajuda pra muita coisa. Mas o que eu não quero que ele seja também é invasivo. Tá vendo? Toda vez que você anda na direção dele, ele retrai um pouco. É normal o que ele tá fazendo aí. Mas poderia ser infinitamente pior. Então, quando você lida com casos como o do valente, você tem que contar um passo de cada vez. É um processo realmente um pouco mais lento, se você quiser ter bons resultados. E você tem que saber lidar com essa dinâmica toda. Esses momentos que o cachorro regride um pouquinho. Que ele dá pra trás. Mas você vê, você tem que contar suas vitórias também. O importante é ele não sair completamente da situação. Ele está ali. Você vê, ele continua ali. Ele continua querendo entender como é que ele vai fazer pra comer. Então, de novo, é um ótimo exemplo pra vocês entenderem que a comida do dia tem um valor gigantesco se você souber usar ela do jeito certo. Tá vendo? Toda vez que eu me aproximo dele, ele retrai um pouco. Mas tudo isso é repetição, gente. Repetição, repetição. O que que faria esse cenário ser pior se eu estivesse falando mais com ele e se eu estivesse tentando engajar com ele o tempo inteiro? Então, eu só quero que ele se aproxime de mim. Só isso. Mais nada. Então, eu não posso quebrar a confiança dele e tentar passar a mão nele agora e engajar fisicamente com ele. Você vê, eu movimentei um pouco o móvel ali. Que é uma outra oportunidade de criar mais uma distração, que é um estímulo que normalmente geraria um pouquinho de estresse nele. Que é alguma coisa se movimentando, um móvel saindo do lugar, um barulho. Isso também deixa ele um pouco assustado. Mas logo na sequência que eu movi esse móvel aí, eu deixei um pouquinho de ração pra ele vir comigo. Então, a gente vai modificando, a gente vai alterando, vai sendo criativo nos treinos. Porque eu quero que ele veja que o barulho não é nada demais. Então, de novo, a gente tem que minimizar todos os elementos de estresse que acontecem na vida dele, criando associações novas. E isso não necessariamente tem a ver com muitas palavras, tem mais a ver com a dinâmica e o formato que a gente está fazendo esse condicionamento aí. Em poucas palavras, ele tem que ver que você sabe o que você está fazendo, a comida está ali, se ele atravessar aquela barreira ali, que é dar um passo mais pra frente. Você quer que o cachorro dê mais um passo, que ele venha na sua direção, que ele se tranquilize, e que ele venha e fique com você de forma mais calma e mais tranquila. Então, é normal, às vezes ele retrai um pouco mais, conforme eu ando na direção dele, mas não tem problema, eu não vou desistir, eu vou continuar ali. E é isso que vai fazer toda a diferença pra ele. Quanto mais a gente praticar isso, quanto mais a gente repetir, melhor. Às vezes ele vai lá atrás, bebe um pouquinho de água e volta, tranquilo, não tem problema nenhum, a gente espera. De novo, o nome do jogo é paciência. É trabalhar isso o tempo inteiro com ele, de ser consistente, não dar comida no momento nem no lugar errado, pra ele entender que o exercício tem que ir até o final. Então, é chamar, vocês vão ver que eu vou repetir bastante essa etapa, mas eu quis deixar claro aqui pra vocês como isso é importante, como é importante a gente repetir, a gente ter paciência, e trabalhar bastante nessa fase de desbloqueio mental do cachorro. Às vezes eles travam nesse cenário, eles travam nesse momento, eles ficam com essa imagem de que aquele lugar é uma coisa muito perigosa, muito ruim, e aí se você nutrir isso é pior ainda. O fato dele já estar entrando e saindo da sala de forma voluntária é excelente. Eu não esperava mais progresso do que isso agora, porque eu sei que ele não está acostumado com essa aproximação direta como eu estou tentando fazer com ele aí, mas em algum momento a gente tinha que fazer essa tentativa, e eu acho que foi um bom começo também. Ele não retraiu totalmente, ele fica um pouco inseguro, mas eu também não vou além do que eu acho que ele pode aguentar nessa hora, eu não me aproximo demais, eu só vou até um certo ponto próximo da mesa e volto, e eu quero que ele entenda que esse é mais ou menos o meu limite aí, e ele pode fazer a outra metade. Então a parte desse exercício é comigo, outra parte é com ele. E o Enzo, as pessoas da família, todo mundo está desse lado, todo mundo está, na verdade, desse lado de cá, então ele tem que entender que pra ele fazer parte do contexto, realmente ele tem que vir. Essa é uma fase difícil pra muita gente ver, mas o cachorro tem que passar por isso. Isso aí, há três semanas atrás, teria sido impossível, então é um passo de formiga, mas é um passo importante, e já é uma novidade, um grande avanço pra um cachorro como ele, que estava tão retrato dentro de casa. Agora vocês vão ver um pedacinho da caminhada que a gente fez, ele está super bem nas caminhadas, ele, apesar de tudo, pra vocês verem, ele mora numa área que tem bastante gente, tem bastante movimento, quando a gente desceu já estava no finalzinho do dia, então vocês podem ver que tem esse movimentozinho do final da tarde, mas a gente, lógico, ele não está 100%, isso aí não é 100% na guia, que eu considero, mas de novo, quando você lida com cães muito medrosos, tem coisas importantes que você tem que levar em consideração. Antes da gente pedir uma caminhada estruturada perfeita com o cachorro 100% andando do seu lado, é importante a gente ver o cachorro se movimentar sem medo, ele se movimentar com a boca aberta, respirando, com um passo mais sereno, mais tranquilo. Isso é o mais importante. Lógico que, eventualmente, a gente quer afinar essa caminhada dele, quer colocar ele pra andar direitinho, mais focado nas pessoas que estão com ele, na gente, no caso, mas eu acho que o grande lance de vocês verem esse pedaço aí é como alguns cães medrosos podem superar esse medo e conseguir fazer uma caminhada. Caminhada é uma coisa importante, tá, gente? Eu sei que muita gente tem cães medrosos e acaba não saindo na rua pra passear, e essa é uma barreira também que tem que ser quebrada. É lógico que, no caso dele, sempre teve uma certa resistência, porque ele já fugiu uma vez da guia numa situação complicada, quando ele tinha um equipamento diferente, então sempre fica aquela memória do que já aconteceu uma vez e poderia acontecer de novo, mas a gente tá praticando bastante, agora os donos estão mais seguros, a gente tá começando a ter uma relação de um pouco mais de confiança dos dois lados, na verdade. Então isso é importante pra vocês verem que o cachorro também, principalmente em casos como o Valente, o cachorro precisa confiar em você, ele precisa ter certeza que você sabe o que você tá fazendo, pra onde você tá indo com ele, e pra que ele se solte um pouco mais, se sinta um pouco mais seguro. Uma dica importante pra vocês que tem cães mais medrosos, o que eu falei pra eles fazerem, sempre coloquem o cachorro do lado de dentro da calçada, como vocês estão vendo aí, às vezes a gente tende a sair com o cachorro do lado de fora, quando falo do lado de dentro, é o lado onde tem o muro, ou a rua, né? Então você tem o cachorro entre você, o cachorro tá entre o muro e você, ao invés de ele tá depois de você, mais exposto à rua. Isso facilita, o cachorro se sente um pouquinho mais seguro, isso não precisa ser permanente, mas no geral eu gosto de recomendar isso, até porque você tem mais proteção pro cachorro nessa situação. É importante que você consiga advogar por ele em situações como essa, e não necessariamente permitir que outras pessoas venham em cima dele. Então essa é uma coisa, uma dicasinha importante, que eu acho que é válida pra todo mundo que tem cães como ele, é pra vocês lembrarem, sempre coloquem o cão pro lado de dentro da rua, né? Seja na calçada que for, coloquem ele pra dentro, porque dessa forma vocês têm um pouco mais habilidade de advogar pelo cachorro e proteger mais o espaço dele. Nessa hora o vídeo ficou um pouquinho mais escuro, mas vai clarear um pouco pra vocês verem como já tava de noite, fica um pouco mais complicado da gente pegar imagens mais bacanas. Mas aí tá um pouquinho mais claro pra vocês verem, como eu falei, não é uma caminhada 100% perfeita, a gente não tá trabalhando obediência agora, nesse momento. O que a gente quer é que ele se movimente, faça uma caminhada legal, sem que ele fique assustado e tente sair correndo, e tente voltar pra casa, que eram coisas que aconteciam antes. Então uma boa parte desse resultado aí vale com o que a gente já fez em casa antes. Então fundamentar uma boa relação e criar bons treinos em casa também vão ajudar vocês a ter um cachorro com uma caminhada mais calma, mais tranquila na rua. E nesse finalzinho vocês vão ver um exercício super bacana que a gente acabou fazendo, que é, a gente trouxe ele pra um lugar que é perto da casa dele, é tipo uma lanchometezinha, e no início ele ficou super tenso, mas esse no finalzinho a gente esperou um pouco, deixou ele relaxar, e ele deitou. Esse foi um ótimo momento, foi até voluntário da parte dele, e é um ótimo exercício pra cães mais medrosos. Ele estar no ambiente, é o famoso existir, que eu falo bastante, existir em ambientes com distração, ver pessoas indo e voltando. Às vezes o cachorro não tá acostumado a parar na rua, principalmente cães muito medrosos estão acostumados a andar mais rápido, correr pra lá e pra cá, e nessa hora aí pra ele foi super válido ele deitar, dar uma relaxada e ver o movimento, ele ficou mais tranquilo. É como eu falei, ainda não tá 100%, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que essa foi uma boa atualização pra vocês verem como é que tá o nosso querido valente. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tipo de caso, cães mais medrosos, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou fazer o meu melhor pra responder pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.